Garotinho, pensei que nós ia até um sessinho hoje, mas não vai, velho. Nossa, Tigrão, muito foi dito sobre esse sess de vocês ontem aí, hein? Crimes foram cometidos, né? Eu queria dizer, Tigrão, eu quero... Você pode até me cobrar, você pode até me humilhar se algum dia na minha vida eu voltar a jogar um lobby com BT, NAC e Lininha e não frisar os meus pontos, tá ligado, velho? Não, eu vou jogar, eu vou jogar. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu também sofro disso aí, velho. Cara, não, não. Cara, eu já falei, velho, o problema não é nenhum de vocês quatro isoladamente, o problema é esses quatro juntos, velho, não é um match-up bom, velho, não é mesmo. De longe, NAC, olha a live deles de manhã, eles tomaram de zero duas semanas atrás, teve um dia que eles perderam seis seguidas, os dois juntos, o lobby deles é muito encarniçado, pô. Tigrão, vocês sabem que eu não sou o problema. Um paninho de leve pra vocês dois, porque tem duas forças acontecendo nesse lobby. Tem o NAC, que não odeia Newby, que já é um problema muito grande pra jogar lobby e ganhar. Você tava assistindo ontem, que eu joguei isso na cara dele ontem. Pra jogar lobby, tem que odiar Newby. E o Lininha quer Newby, tá ligado? Então, e o NAC não cobra o Lima. Então, isso aí é foda, velho. Aí tempera com vocês dois, que, porra, não ajudam muito, né? E aí dá no que dá, velho. É uma tristeza, velho. E o Liminha tá passando por aquele processo, Michel. Tá ligado? O pino humilde, aquele... Nem eu me jogo, nem pega drop. Quando ele começa a jogar melhorzinho... Não gosto do pino humilde. Aí ele puxa um A-W, aí ele beita, aí ele... É natural do CS, né, pessoal? O Liminha se perdeu, o Liminha se perdeu. O Liminha se perdeu, mas é natural. Todo mundo passou por essa fase de ser aquele cara, o Ent, que dá a vida pelo time. Depois começa... Então, tá complicada essa fase do Liminha. Ele tá adolescente do jogo agora. Mano, mas e que tá isso aí? Inclusive, você falou um bagulho, BT, que existe uma sutileza, existe uma nuance muito grande. Mano, uma parada é... Mano, man, eu me jogo, vocês são muito bons. Eu me jogo e vocês matam. Outra parada é... Eu vou na frente e vou arrebentar aquele cara. É a mesma coisa, só que temperado diferente, tá ligado? Temperado diferente, velho. Sabe o que é foda, Tigrão? Tem muita coisa errada, velho. Não tem uma parada que é foda ou não, velho. Não dá pra também igual, né, tipo assim, o Gal Gal falando que a culpa é do Liminha, do Nak. Eu não acho que é, tá ligado? Não acho que é. Às vezes é um lobby escolhido errado, porque os dois jogam muito, velho. É muito bom jogar com eles. Mas o Gal também, não sei, às vezes dá uma trollada. O Michel, ele sabe que o melhor escolhedor de lobby da GC é o pai aqui. Ele sabe disso. Não tem nada a ver com isso, velho. É, mano, essa arte de escolher o lobby certo, ela é crucial, mano. Sabe o que é muito pior que escolher lobby, BT? É você, Tigrão, tá perdendo um jogo de 5x1 na overpass e você tá de TR. E você tá cansado de perder e você fala assim, porra, mano, ô, posso passar tática? Relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. O jogo vira 9x6 pra você de TR. Tava 5x1, 5x1 pro outro time, vira 9x6. Chega no pistol, sabe o que acontece? O que? O BT fala, agora deixa comigo, deixa eu dar as caldas de TQ. E aí o jogo acaba, aí acaba 16x10, aí acaba, aí acaba 16x10 pros caras. É isso que é foda, é isso que é foda. É isso que é foda. Ainda bem que o NAC e o Linho entram aí. Isso que é foda. Michel, só tem pateta. É, não é, NAC? Eu nunca deixo de seguir uma calda, BT. Só tem pateta. Isso que é foda. Vai na frente, vai na frente que eu vou atrás. Nunca foi, Limiha. Você se perdeu, Limiha. Você se perdeu, Limiha. Eu me perdi. Você se perdeu, mano. Eu me perdi. Nunca deixei. O Limiha, ele só precisa de uma voz falando o que ele tem que fazer. É. Só que aí dá um GPS quebrado pra ele, velho. É que aí a voz é o PT. É. Não é, Gal. O Limiha hoje ele só respeita duas pessoas. Tu e Dona Kátia. É. Acabou. O Limiha acabou com tudo. Ele tá um adolescente do CSGO, velho. Limiha, eu tô vendo você pegando o... Ué, ué. Ué. Foram embora? Foram embora. Chegaram e foram embora, velho. Chegaram e foram embora. Não. O Nack, ele ficou ontem o dia inteiro pedindo pra escolher um lobby level 21 e 20, porque ele não... Ele só joga contra a Pro. E aí ficou essa discussão de vamos jogar direito, pá. Olha aí o que deu. Vê aí o histórico da partida. É foda, velho. Você sabe que eu trolo? Você sabe. Você sabe que eu gosto de jogar pra ver no meu jogo? Você sabe. Dá doido. Não existe jogar contra um lobby desse, mas não existe mesmo, velho. Mas olha aí... Você tá maluco de jogar contra esse lobby? Mas Tigrão, você vê que na hora do vamos ver, você sabe que eu faço a minha, tá ligado? Você sabe disso, Tigrão. Que lobby é esse, velho? Vocês pegaram 3, 20 e 2, 21. Ah, o Gal pegou pra trollar, ele frisou, ele pegou... Ah, o Gal pegou pra trollar, ele frisou, ele pegou... Ah, o Gal pegou pra trollar, ele frisou, ele pegou... Ah, o Gal pegou pra trollar, ele frisou, ele pegou... Ah, o Gal pegou pra trollar, ele frisou a conta dele, pegou o lobby mais forte que tinha na hora e começou a rir, velho, na live, ele acho que eu não sei, velho. E vamos lá, isso que é foda, BT, o cara com o level frisado, ele faz o frag e o cara que não tava frisado não faz porra nenhuma, não é interessante isso? Olha aí, ó. Contra 3, 21, 3, 20 e 2, 21... Não, peraí, time e Gal, foi você que escolheu esse lobby? Fui! Mas, Tigrão, eles ficaram pesando, falando pra eu pegar um lobby difícil, que eles só sabiam jogar contra jogador bom, tá ligado? Ai, meu Deus. Aí, o que eu fiz? Eu escolhi o lobby que eles queriam, frisei, porque eu sabia que o time não ia me acompanhar, que o time não ia me acompanhar, e eu provei um ponto, Tigrão, eu provei um ponto, o pessoal aqui falou, mano, o Gal jogou tranquilo contra os level 20 e 21. É, se tu perdeu, eu tô level 20, né, Gal? Perdi! Pô, eu cheguei ontem, Tigrão, eu tava quase 21, o NAC, eu criei o lobby, o NAC virou e falou, caralho, Gal, esse tá de cometão, coisa que eu acho que ele nunca viu na vida. E eu saí com o ancorazão, tá ligado? Lima, deixa eu te ajudar, Lima, sério mesmo, mano. Não, eu voltei. Não dá, Lima, sério mesmo, tá tudo errado, velho. É que sabe o que é, Michel? Lembra do teu momento do Valorante? Eu tô passando por um momento assim. Nossa, mano. Sim. Vai ficar careca, viu? É, então, que, pô, se eu não sou o cara que bota respeito ali, não dá. É, pô, entra lá, o time que a gente tá enfrentando já faz força pra fazer eu perder, quem entra na lobby faz força pra perder e acha engraçado. E aí, se eu não sou o Chiliquinha, o Tio Tinha, o Liminha e o GL... O Pistolinha. O Pistolinha, não vai pra frente. Aí, pra lá, subiu a cabeça. Não é isso. Quando eu tinha 30 FPS, a galera fazia e empurrava pra frente. Pô, que legal, olha ele lá. Pô, vambora. Putz, isso é verdade. Isso é verdade. Pô, eu acertava uma bala de USP no pé, com um cara com um de HP. Nossa, jogou muito. É verdade, eu tô tentando derrubar o Liminha, velho. E que eu não sou o Pistolinha, não vai pra frente. Desculpa a desumildade. Né? Desculpa. Olha o monstro. Isso é verdade, mano. Já tirei o MiBR. Olha o monstro que você criou. Hoje é contra tudo. Hoje é contra... É isso que tá acontecendo. O Liminha, você tá andando muito com o NAC, velho. Você tinha dois caminhos pra escolher. Você escolheu errado, velho. É muita sacanagem, né? Falando sério, velho. O NAC... Já ter jogado o mesmo time com ele e tal. O NAC, ele é meio que um sacaninha profissional, tá ligado? Ele é, ele é. Aí junta com o BT e Gal, o que você tá fazendo, velho? Não, pior que não precisa nem juntar comigo com o BT, não, velho. Só, tipo, vários dias de stream que é só o NAC e o Liminha mesmo, velho. Junta ele e o Liminha. Não precisa juntar muita coisa, não, Tigrão. Mas principalmente, velho, uma coisa, mano. Vocês ficam jogando esses lobbies de 20, 21. Mano, vocês não se ajudam, pô. A gente jogou uma vez ontem esse 20, 21. Teve lobby que a gente pegou nível 16 e perdeu, Tigrão. Cara, eu aceito fácil esse lobby. Num showmatch, eu, Michel, Velho Vamp, Brecht, Letty Pereira, Contra, Afundinha, Afundão e mais três caras que eles colocam aí, velho. BT, tem que ter o BT, tem que ter o BT. Aí não tem como vocês ganharem, não, infelizmente. Só com essa minha adição aí, não tem como. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Aí, se me colocar nesse showmatch, eu deixo até o Coach Chris entrar no nosso time. Beleza, ó. Coach Chris... Não, não, tô brincando, tô brincando. Não, olha aí. Tô brincando, não, não, tô brincando. Ué, o Coach Chris seria uma espécie de Brecht, não é isso? É, é. Tá aí, verdade. Você quer pôr Matex, Gabu? Não, Matex não. Senão fica muito reforçado. Sustenta, sustenta. Tá se criando um clima aí, Tigrão. Você tava fora, tá se criando um clima aí. De duelo valendo honra. Aí, showmatch, velho. Podemos, podemos. Avise com uma antecedência aí. Eu, você, Let, Brecht e Velho Vamp contra a Fundinha Fundão BT, Coach Chris. E quem é o último, Liminha? Tem que ver certinho aí. Que já tá meio apelão, né? O de vocês. O nosso, é. É. Napazica, hein? Caramba, velho. Olha aí. Olha aí. Eu confio real no nosso time nesse time. Real, não é? Real. Real, não é? Real. 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 Seria um bom matchup, velho. Não é? Todo mundo envolvido sabe que tá justo. O Coach Chris é, tipo, horroroso? É o Brecht. É, é. O Brecht é bom, mano. Então, só que o Brecht... Depende do estado de espírito. Mas o Brecht é bom porque ele sabe que ele é ruim. O Coach Chris, ele é um ruim coach, tá ligado? Ele é o Coach Chris. Inclusive, ele critica muito os times BR, não é isso, Liminha? Ele tá sempre no chat do Liminha, numa hora e dez, falando... Aff, o plano é horrível. KNG, Omega Loo. É isso, ele. Não é um pouquinho... Nossa, vai amassar esse cara. É, ele... Lê um pouco das mensagens do Coach Chris no seu chat, Liminha. Ele é um frequentador aqui, assíduo. Coach Underline Chris? É, ele acabei de tá aqui agora. Nunca falei isso sobre o KNG. Você já tá ficando em choque, já, né, sua puta do caralho? Tão junto, Coach Chris. Relaxa, meu Deus. Não, bota a chave, eu. Bota a chave. Mano, eu sinto que o Coach Chris era alguém que tinha que ser olhado no chat do Liminha. Não sei porquê. Olha essa sequência de mensagem dele, Tigrão. Hoje é sem conteúdo, chat. Deixa ele upar. Se o Limas me chamar, eu vou. Foca na mira, estilo pug. Confia. Liminha tá com o modo Bad Limas ativado. Aí começa. Novo apelido, Renato Beitano. KKKKK. Tá, ri muito. Aí vários caps lock. Ban nesse corno. Renato Beitano. Ban nesse desgramado. E aí termina com Liminha. Eu sou um hacker do bem. Se você quiser conversar, eu te digo como conseguir. E tá aí, velho. Imagina, cara. Que sequência, né, velho? Mano, mal conheço e já considero o Pacas o Coach Chris, velho. Eu gostei do Renato Beitano, velho. Tá aí, velho. Tá aí, velho.